Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vivendo e Aprendendo. Bom, gente, hoje a gente vai preparar uma língua de boi. Então, eu para adiantar um pouco o vídeo, eu já dei uma ferventada nela aqui, só com água, gente. Aí, agora, eu vou limpar ela aqui. Está bem quente, porque aqui, gente, ela está suja, está vendo? Ela está com essa casca grossa aqui. Então, esse aqui, a gente vai ter que retirar. Ui, ela está quente. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Ó, gente, aqui a gente vai ter que retirar, ó, toda essa casca grossa dela aqui, ó. Está vendo? Isso aqui, a gente retira tudo, ó. Isso aqui é aquela pele grossa dela, ó. Tá? Então, eu vou limpar ela aqui, gente. Aqui, acho que já deu para vocês verem, né, como que tem que fazer aqui, ó. Tirar tudo isso aqui. Limpar ela todinha aqui, ó. Deixar ela toda limpinha. Se é coisa branca aqui, isso aqui tem que retirar tudo, ó. Tá vendo? Quem não sabe limpar, é assim que limpa. Você dá uma ferventada nela. Aí, vai retirando aqui. Ah, é assim que eu faço, né? Se tem outro jeito, eu não sei. Mas, é assim que eu faço, ó. Fervento ela e daí, vou retirando toda essa casca, essa pele grossa que ela tem aqui, ó. Ó. É que ela tá quente, muito quente, gente. Não dá para mim segurar, mas ela é fácil de limpar. Aí, é que ela tá muito quente. Mas, ó, você vai pegando aqui e vai puxando aqui, ó. Ela vai saindo. Tá quente, padrão. Daqui a pouco eu vou cortar meu dedo aqui, meu Deus do céu. Ah, não é? Ó. Ui. Ó. E aí, vai só ir puxando aqui, gente, ó. Só que tem que deixar ele esfriar um pouquinho, ó. Ai. Ó, viu? Ó, vai retirando. Bom, gente. Agora, já deu para vocês verem, mais ou menos. Aí, eu vou terminar de limpar ela aqui. Aí, eu já volto com vocês daí. Bom? Bom, gente, ó. Já limpei ela, ó. Bem limpinha. É rápido, gente. Aquela hora ela tava quente. Daí, é ruim, porque daí queima a mão da gente. Mas, quando ela esfriou, daí é só ir cortando e puxando do jeito que eu falei. Ó, eu já esqueci. Já tava cortando aqui, gente. Daí, agora, a gente vai picar ela aqui, né? No pedaço que vocês queiram. Eu vou cortar assim, gente. Daí, eu vou cortar. Ela tá bem quentinha. Cortar assim. Um pedacinho aqui. Tem gente que não faz, porque acha difícil de limpar, mas não é bem facinho. Tipo, vocês pegam ela do jeito que vem do açougue, lavam ela bem. Aí, coloca água na panela. Cozinha, né? Passa por um cozimento. Aí, retira ela. Daí, é só limpar da forma que eu expliquei pra vocês. Certo? Agora, eu vou terminar aqui de picar. Bem molinho pra cortar. Uhum. Isso. Vou mandar um ladinho aqui agora. Não sei onde que eu coloquei, meu. Agora, eu já vou acender aqui a panela, pra gente dar uma refogadinha nos temperos. Vou colocar aqui um fiozinho de azeite. Um fiozinho. Fiozão, né? Já vou pegar um alho aqui, a cebola, gente, que eu já fechei meio que aguentadinha. Não amo, sei nem que eu coloquei minhas colheres de... De pau. Não é essa mesmo. Deixa eu colocar o alho aqui primeiro. Aqui o tempero, gente, é tudo vai a gosto. Na pessoa. Vou colocar um pouquinho. Um pouquinho de cebola. Cebola. Aí, eu vou colocar um pimentão verde, gente. E um amarelo. Vou dar uma refogadinha aqui. Aí, quem não gostar de pimentão, daí não põe, né? Coloca um beco, uma coisa que eu gosto. E aí, eu vou colocar aqui, gente, o alho estrelado. Um pouquinho aqui de cominho. Eu vou pôr nos potes, gente. Eu não tive tempo de pôr nos potes, daí eu deixo nos pacotinhos, hein? Vou pegar uma pitadinha de chimichurri aqui. Eu gosto. Vou colocar um pouco. Vou colocar um pouco de pátrica doce. Que nem eu falei, gente, é tudo a gosto da pessoa, o tempero. Né? Se quer pôr bastante, pouco. Então, vai. Vou colocar um burinho, né? E aí, agora... Eu vou colocar elas aqui. Depois, eu vou dar uma refogadinha aqui. Aí, eu vou colocar ela lá pra pressão até o cozinhão. Tô colocando aqui só pra mostrar bem pra vocês. E aí, eu vou colocar os pimentões. E os pimentões, eu coloquei, assim, pedaços maiores. Se cortar ele muito pequenininho, mas depois ele nem aparece. E aí, eu vou colocar dois tomates também, ó. E aí, eu vou colocar dois tomates também, ó. Opa! Sem pretende. Com semente e pele e tudo, gente, não. Eu vou colocar um pouquinho de sal temperado. E aí, eu vou colocar um pouquinho de sal temperado. Vou colocar um tanto, assim, mais ou menos. E depois, deixa eu mais um pouquinho, porque esse sal, ele é meio... Depois, a gente dá uma provadinha no sal. Se precisar, aí a gente coloca mais um encadinho. E aí, eu vou colocar um pouco. Eu gosto de temperar bem, ó, bem temperadinho. Não sei que mostrou. Olha aí, gente. Aí agora eu vou passar ela lá na outra panela, para o cozimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. agora vou deixar ela vou dar uma provadinha com sal aí gente até daqui a pouco bom gente ela já está quase pronta aqui eu vou passar ela para cá já faz 30 minutos que está no cozimento ali aí eu vou fazer um espinafre aqui para vocês já colhi colhi ele, lavei aqui eu não tenho base não depois do quintal foram os dois macos mais ou menos de espinafre aí eu vou colocar aqui aqui para dar uma macerada nele aqui aí eu vou colocar tanto assim meio litro de água só para dar uma agachada nele vou pegar na tampa aqui aí eu vou tampar bom gente aqui a linha eu coloquei ela para cozinhar coloquei a água até cobrir ela aí deixei ela cozinhar por uns 25 minutos depois que foi a hora que eu abri a panela para mostrar para vocês eu acho que eu não expliquei essa parte aí eu limpei ela e mostrei para vocês como limpar piquei ela bem picadinha aí a gente refogou os temperos eu acho que o último foi o cominho que eu não falei para vocês que eu tinha colocado pois o restante vocês sabem né quando eu falei o tempero gente é fritério né tem gente que gosta de pôr pimenta tem gente que gosta né de pôr outro tipo de tempero mas eu usei o cominho usei uma estrela um anis estrelado usei o curry a páprica doce e o chimichurro aí a cebola né o alho e o salzinho temperado aí por último gente eu vou usar a salsinha e a cebolinha tá bem explicadinha e a água gente para o cozimento aqui colocam tanto assim que vocês veem que dá para não sei se vocês vão querer mais molhos ou menos molho então se você vai querer mais molho coloca mais água se querer ela como eu vou fazer então coloquei menos água tá bom gente agora aqui eu vou dar só uma murchadinha nesse espinafre né que é aqui de casa ó tá muito bonito gente aí eu resolvi fazer aqui para mostrar para vocês eu vou só dar uma murchadinha nele gente aqui enquanto isso eu vou preparar para o molhinho que eu vou usar então vou usar o ovo aí vou dar uma mexidinha aqui uma batidelinha aqui pegar uma xícara de leite aí aí eu vou colocar uma xícara de leite aqui aí vou usar gente uma colher bem cheia aqui de maizena mas quem não gostar de maizena pode fazer com o trigo colocar um pouquinho mais aqui gente sempre passo dessa né com espindinho aqui aí vou desligar lá nossa língua aqui a gente tá com uns 25 quase 30 minutos de cozimento vamos mexer aqui e vou reservar então aqui foi uma xícara de leite um ovo e uma colher e meio de maizena deixa ver se aquela olha ela vai dar uma uma murchadinha aqui é que esse aqui ele diminui bastante né gente ó ele dá uma diminuída eu faço assim só pra ele dar mais aí eu já vou escorrer ele pra também não perder tanta vitamina né gente ó ele deu essa amolecida aqui aí já pode desligar o fogo e escorrer aqui dar uma resfriada cortadinha aqui e aí a gente vai pra tábua dar mais uma escorridinha nele aqui deixa eu pegar panela aqui aí vou colocar panela aqui e vou dar uma picadinha aqui gente nele ó cortinho assim dá uma deixa eu ligar aqui enquanto eu corto já vai esquentando a panela só dá umas repicadinhas nele gente pra não ficar as folhas né aquela folha na grande aí eu faço assim agora eu vou colocar um respingo de azeite aqui um respingo gente aí eu vou colocar com essa colher um alho e a cebola aqui também gente ó coloca o alhinho a cebola quantia que vocês gostarem e quiserem é bem rapidinho pra fazer e fica bem gostoso não sei se alguém já fez assim ou sei que eu faço assim quando eu vou fazer espinar pra que acontece vou dar uma abrida aqui pra nós ver como que ficou nossa gente olha isso e delícia então ali vocês entenderam né fermentam ela depois limpa aí que vocês vão fazer o temperinho e e filafo também gente pegam a quantia que vocês queram fazer né dá uma abafadinha nele e também não tem segredo não gente é bem fácil de fazer eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal o sal também é a gosto né eu gosto da comida aqui um pouquinho sem sal não gosto da comida muito salgada né então eu manero um pouco no sal vou colocar aqui gente um pouquinho de salsinha e cebolinha que eu já piquei ó ela tá junta e misturada tá junta e misturada ó um pouquinho de salsinha a gosto também aí deu a repulgadinha no alho na cebola aí dá uma refogadinha nele o negócio ficou no fundo aqui agora isso e agora aqui gente vocês vão colocandinho aqui ó aí é só cozinhar ele aqui já está prontinho ó tem um telecozinho ali gente eu vou retirar essas coisas daqui desculpa desculpa o tempo tá meio que difícil ó já está quase pronto é é bem rapidão pra fazer eu ganhei gente ó de uma escrita minha e não usei gente porque eu fiquei com dó de usar os paninhos de cozinha falando nisso brigadão brigadão menina amei os paninhos também ó senhora junaína adorei os paninhos que você me deu viu minha linda um beijão pra você aí a gente já está pronto o nosso e agora aqui eu vou pegar o que a gente retirar aqui eu vou arrumar aqui pra vocês verem como ficou olha gente isso olha que delícia que isso tá nossa gente tá muito bom e ela tá bem molinha tá derretendo gente isso aqui deixar esse molhinho aqui depois eu vou aprontar com ele vou aprontar com o molho olha olha gente isso olha tá derretendo ela tá bem molinha e agora eu vou colocar o espinafre aqui do ladinho e encerrar e encerrar o nosso vídeo de hoje nossa gente isso aqui tá uma delícia tá ó com o espinafro espero que vocês tenham gostado Quem gostou, como sempre, dá aquele joinha pra gente aí Beleza, gente? Gratidão pelos inscritos Pelas pessoas que estão vendo nossos vídeos Estão dando aquela força legal pra gente Tá bom, gente? Então, um abração a todos Fica a todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau